Jurei não amar ninguém Na toalha de mesa de um bar Você desenhou um coração Quem ama fica cego e nada vê Escuta mil verdades, mas não crê Vê na pessoa amada a imagem pura da vontade Embora seja a imagem da maldade Eu vi mil qualidades em você Mas hoje felizmente sem porquê É que eu estava cego, estava assim não nego Cego de amores por você Ela tem dezoito anos Eu vou fazer cinquenta e seis Carrega os meus desenganos E ela sonha em ser feliz Imaginem vocês Isso pode ser amor Mas pode ser também Tudo ilusão, tudo miragem Ela está no período sonhador E eu na idade de fazer bobagem Tá aí o samba que você pediu, Marina Tá aí eu visto de você desistir, Marina Tá aí meu amor, toda minha atenção E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Saudade, amor, paixão Não se controla Eu dei meu amor, Marina E a outro Marina vive dando bola Não é possível eu viver assim Marina, você é o princípio do meu fim Sua ilusão entra em campo No estádio vazio Uma torcida de sonhos Aplauda talvez O velho atleta recorda As jogadas felizes Mata a saudade no peito Driblando a emoção Hoje outros craques repetem As suas jogadas Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou O neguinho gostou da filha da madame Que nós tratamos de ensinar Senhorita também gostou do neguinho Mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito de dor Não pode evitar esse amor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Chorei Não procurei esconder Todos viram Fingiram Pena de mim não precisava Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Igual quero chorar Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Reconhece a queda Perdoe amor Nem tive tempo de dizer adeus Quantas promessas Quantas promessas que eu não cumpri Mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Dá tempo ao tempo de poder se divertir Perdoe amor Nem tive tempo de dizer adeus Não sei dizer se será bem melhor pra nós Viver assim Viver assim num cantinho juntinho a sós E desfrutar do mundo tudo que é bom Sobre cantar afinados com o mesmo dom E depois de saciado, curtido e cansado Então, assim, não desanima Não sei nem dizer adeus Amor Já é hora de esquecer Perdoe amor Então, assim, não desanima Não sei dizer se será bem melhor pra nós Viver assim Viver assim num cantinho juntinho a sós Então, assim, não desanima E depois de saciado, curtido e cansado Assim, não desanima Amor Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha, amor Dediquei a você minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Se você é a rainha Que você vem falando em separação Olha, amor Olha, amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas, lamento Porque tudo que fiz Porque tudo que fiz Foi pra lhe ver feliz Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha, amor Dediquei a você minha vida inteirinha No meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando em separação Olha, amor Olha, amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas Eu não quero ouvir mil desculpas Lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver feliz Leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é É a razão dos meus lais Não, não posso mais Covarde sei que me podem chamar Por que não cabe no peito Por que não cabe no peito essa dor Atire a primeira pedra Ai 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 Aquele que não sofreu por amor Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luz e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus Que saudade da Amélia Aquilo sim é que era a mulher Sei que é covardia um homem chorar Por quem não lhe quer Não me saiba o pensamento Eu não esqueço um só momento Essa mulher Eu quero tanto bem E ela não me quer Eu quero tanto bem E ela não me quer Pois é Pois é Falaram tanto Que dessa vez A morena foi embora Disseram Disseram que ela Para gastar O que é que há Minha gente O que é que há Tanta bondade Que que me faz Laranja madura Na beira Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Eu preciso de forças Para caminhar Minhas pernas Minhas pernas cansaram Já não posso andar Eu não tenho rumo Eu não tenho rumo Nem onde parar Eu só peço a Deus Para me ajudar Na vida Na vida fiz tudo Para ser feliz Eu ajudei a todos Que eu tanto quis De repente ao me ver Me encontro só E olhando no espelho Às vezes tenho dó O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajuda ou a mim O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim Mas não guardo Uma água de ninguém Meu desejo espontâneo É fazer o bem Se existe alguém Que ainda me culpa Não esse o recurso Mas peço desculpa Se algum dia na volta Puder lhe encontrar Vou fazer o possível Pra lhe agradar Vai ser mais um amigo Que eu vou ter na vida Para não terminar Como água bebida O que vou fazer Se já estou no fim Eu ajudei a todos Ninguém ajudou a mim 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 A gente anda tanto Em cada canto A procura é sempre pela paz E nesse andar E nesse andar constante Lá no adiante Por isso Por isso eu Me identifico com o compasso Nesse samba onde eu faço Um refúgio para mim Eu vou Porque meu samba É o meu samba É o meu samba Meu alento E há de prosseguir no tempo Quando eu me vou A gente anda tanto Em cada campo A procura é sempre pela paz E nem se anda constante Lá rumo adiante a gente vê E ela vira um para trás Da igualdade não tem mais jeito Porque no evento foco Nem dá pra lamentar Então olhemos Para dentro de nós mesmos E nos perdemos Pra chorar Por isso eu Me identifico com compasso Nesse samba onde eu faço Um refúgio para mim Porque meu samba É o meu sossego O meu alento Que há de prosseguir no tempo Quando eu me for Quando eu me for Quando eu me for Não despreze o menor abandonado Que quase desesperado Está batendo em seu portão É o retrato da necessidade Pedindo à sociedade Um simples pedaço de pão Filho talvez de um casal desajustado Por isso não é culpado Da cruel situação Mostre para ele o bom caminho Dele escola e carinho E verás um cidadão Porque com o caseto é que não tem jeito Ele será uma das sete ou uma dame satã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança De um promissor amanhã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança Ela vive a esperança De um promissor amanhã Não despreze o menor abandonado Que quase desesperado Está batendo em seu portão É o retrato da necessidade Pedindo à sociedade Pedindo à sociedade Um simples pedaço de pão Filho talvez de um casal desajustado Por isso não é culpado Da cruel situação Mostre para ele o bom caminho Dele escola e carinho E verás um cidadão Porque com o casetete não tem jeito Ele será uma das sete ou uma dame satã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança De um promissor amanhã Não se deve maltratar uma criança Ela vive a esperança De um promissor amanhã Sei quando o tempo passar Ninguém mais vai lembrar Que nós dois existimos Sei Nosso amor foi um sonho De um passado risonho De um passado risonho Que nós dois destruímos Partirei Mas sei que não irei sozinho A noite vai no meu caminho A noite vai no meu caminho A noite mais ninguém Partirás Não estarei Sem o seu amor Meu amor, estou chegando agora Não tenho histórias para lhe contar Se você acredita em mim, não deve reclamar Louco, pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Quantas vezes falei pra te avisar E não faltam mais línguas pra falar Olha o que aconteceu então Fizeram tanta intriga pra nos separar Lançaram tanta dúvida em teu coração Que já não sabes mais em quem acreditar Mas recordas que eu te avisei E põe tua cabeça certa no lugar Ninguém pôde provar em nada que eu errei Deixa falar quem quiser falar Arranjou uma aliança agora é E fui vítima da sua traição E a malvada criatura ainda achou Um anjo que lhe deu a mão Talvez só fui amor Tem confiança em mim Tem muita gente que deseja ter o nosso amor Rapaz, não fique assim Que terás um triste fim Cansado, tristonho, bebendo na mesa de um botequim Rapaz, manda essa tristeza embora Rapaz, não fique assim Que terás um triste fim Cansado, tristonho, bebendo na mesa de um botequim Você já não é mais Aquele de outrora Rapaz, manda essa tristeza embora Procure esquecer a tristeza da desilusão Não deve chorar de paixão Levante a cabeça que a vida é tão bela Refúgio na mesa de bares Não vai lhe trazer solução Na vida existem milhares Sofrendo em vão, em vão E expulse de vez A tristeza do seu coração Rapaz, não fique assim Que terás um triste fim Cansado, tristonho, bebendo na mesa de um botequim Você já não é mais Aquele de outrora Rapaz, manda essa tristeza embora Procure esquecer a tristeza da desilusão Procure esquecer a tristeza da desilusão Não deve chorar de paixão Levante a cabeça que a vida é tão bela Refúgio na mesa de bares Não vai lhe trazer solução Na vida existem milhares Na vida existem milhares Sofrendo em vão, em vão Expulse de vez a tristeza do seu coração Procure esquecer a tristeza da desilusão Não deve chorar de paixão Levante a cabeça que a vida é tão bela Refúgio na mesa de bares Não vai lhe trazer solução Na vida existem milhares Sofrendo em vão, em vão Expulse de vez a tristeza do seu coração Expulse de vez a tristeza do seu coração Expulse de vez a tristeza do seu coração Eu sinto que você, ultimamente Não é a mesma que foi para mim Já não me abraça como antigamente Não me olha mais de frente E você não era assim As coisas com você estão mudando Já não conheço mais seu tom de voz Parece uma raposa se esquivando E com manhas evitando De ficar comigo a sós Existe alguma coisa atrapalhando Deve ser alguém tentando Acabar tudo entre nós Você pode ser como a raposa Que com sete manhas nasceu Mas a manha de sete raposas Quem tem na verdade sou eu Quem tem na verdade sou eu Quem tem na verdade sou eu Você pode ser como a raposa Quem tem na verdade Eu sinto que você, ultimamente Não é a mesma que foi para mim Já não me abraça como antigamente Não me olha mais de frente E você não era assim As coisas com você estão mudando As coisas com você estão mudando Já não conheço mais seu tom de voz Parece uma raposa Parece uma raposa se esquivando E com manhas evitando De ficar comigo a sós Existe alguma coisa atrapalhando Deve ser alguém tentando Deve ser alguém tentando Acabar tudo entre nós Você pode ser como a raposa Que com sete manhas nasceu Mas a manha de sete raposas Quem tem na verdade sou eu Quero ver Quem tem na verdade Sou eu, quero ver como é que fica, quero ver Você pode ser como uma raposa Que com sete manhas... Quando for chamar alguém de amigo Pense bem no que eu lhe digo Pra não ter que se arrepender Seja se é gente como a gente Se sente o que a gente sente Se há jeito de se entender Sei que é muito fácil abrir os braços Receber num novo abraço Mais um amigo comum Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Não pode haver senhor no bom começo Começo tudo anda muito bem Abraços com carinho e com flores Se ninguém pede favores A ninguém tudo bem Porém não pode haver maior castigo Ficaram desabrigos em gostão Será que só restaram três amigos Você mais você e a solidão Você mais você e a solidão Quando for chamar alguém de amigo Pense bem no que eu lhe digo Pra não ter que se arrepender Veja se é gente como a gente Se sente o que a gente sente Se há jeito de se entender Sei que é muito fácil Abrir os braços Receber num novo abraço Mais um amigo comum Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Toda hora se repete a mesma cena Porém de cada centena Veja lá se sobra um Não pode haver senhor no bom começo Começo tudo anda muito bem Abraços com carinho E com flores Se ninguém pede favores A ninguém tudo bem Porém não pode haver maior castigo Ficaram desabrigos sem doção Será que só restaram três amigos Você mais você e a solidão Verá que só restaram três amigos Você mais você e a solidão Voa, voa Minha andorinha voa Tu não podes viver presa Que tristeza Que tristeza Nascer-te pra liberdade Não é a nossa amizade Que vai te modificar Vai batendo as tuas asas Mas um dia essa saudade vai Te fazer voltar Eu só vivia pra ela Ela vivia pra mim Tudo meu era pra ela Tudo dela era pra mim Mas eis que um dia o destino Ciumento lhe traiu Até hoje ignoro o motivo exato Por que ela partiu Ainda tenho guardado Tudo que lhe pertenceu Ainda sinto em meus lábios O calor dos lábios seus Até o dedo da luva Que ela esqueceu quando partiu Vive agora apontando a porta Por onde aquela ingrata saiu Esmaguei todos os vícios Que tentaram em vão me corromper Apesar dos sacrifícios Só não pude esmagar você Tal qual o perfume que pertence à flor E a ferrugem que ao perno se apegou Essa teia que o amor me moveu Que hoje o esmagado sou eu Eu vou pedir para o doutor Barnard A fim de transplantar meu coração Tão machucado o pobrezinho está De tanto palpitar Apanhando da ilusão Clama o coitado desde que nasceu Suportando um fardo De sofrimento e dor Eu vou pedir para o doutor Um coração sem mago e amor Pois esse meu amor A muito já morreu Eu vou pedir para o doutor Um coração sem mago e amor Pois esse meu amor A muito já morreu Era ela a dona da minha vontade Era ela a minha mais doce amizade Era ela que o meu coração alegrava E louca de raiva brigava Se alguém por acaso me olhava Era ela que o bairro inteirinho adorava Quando a noite na roda de samba cantava Era ela que Deus para sempre levou E depois nunca mais a tristeza me abandonou O meu argumento é forte Comigo você não aguenta Amigo Eu sou pedra noventa Pedra noventa quer dizer sinceridade Pedra noventa é prezar uma amizade Como você pode julgar Como você pode julgar Que eu pisava essa mulher Mulher de amigo meu Pra mim é certo Chega Eu já sei o que vem me dizer Chega Eu não quero saber Se ela é falsa Deixa que seja comigo Quem fala dela Não pode ser meu amigo E esse me disse É sempre uma fonte de dor Acreditar em polícia É matar um amor Sou feliz Muito feliz Porque não ligo Quem fala dela Não pode ser meu amigo Quem fala dela Não pode ser meu amigo Eu não posso mais viver Sem ela Ela é minha mania Destino Caminho Meu luar Na conversa Sei que levo Todo mundo Mas não posso Um segundo Ao meu peito Enganar Na conversa Sei que levo Todo mundo Mas não posso Um segundo Ao meu peito Enganar Minha rua Não é rua Sem teus passos O meu quarto Se teu corpo É sem calor Não adianta ninguém Ter os teus traços Teu perfume Teu sorriso Se não tenho teu amor Coração Coração Sabe o que quer Machuca, maltrada, reclama Seu arranjo Da mulher Coração Sabe o que quer Machuca, maltrada, reclama Eu arranjo Eu arranjo Outra mulher Eu não posso Mais viver Sem ela Ela é minha mania Destino Caminho Meu luar Na conversa Na conversa Sei que levo Todo mundo Mas não posso Um segundo Ao meu peito Enganar Na conversa Sei que levo Todo mundo Mas não posso Um segundo Ao meu peito Enganar Minha rua Não é rua Sem teus passos O meu quarto Sem teu corpo É sem calor Não adianta ninguém Ter os teus traços Teu perfume Teu sorriso Se não tenho teu amor Coração Sabe o que quer Machuca, maltrada, reclama Seu arranjo Pra mulher Coração Sabe o que quer Machuca, maltrada, reclama Seu arranjo Pra mulher Construí meu castelo de areia Escrevi pelo chão meu nome e o dela Coloquei na janela uma bandeira Que seria a bandeira minha e dela Quem me vê nem de neve faz ideia O que eu fui em razão do que era ela Era assim como dois e uma plateia Como eu era importante ao lado dela Mas a dor que anda solta por aí Resolveu passar aqui e fazer a maior destruição Desmanchou meu castelo de areia Arrancou a bandeira da janela Apagou do meu chão o nome dela Foi só doer Foi só marcar, foi só sair Deixar essa dor pra machucar Construí meu castelo de areia Escrevi pelo chão meu nome e o dela Coloquei na janela uma bandeira Que seria a bandeira minha e dela Quem me vê nem de neve faz ideia O que eu fui em razão do que era ela Era assim como dois e uma plateia Como eu era importante ao lado dela Mas a dor que anda solta por aí Resolveu passar aqui e fazer a maior destruição Desmanchou meu castelo de areia Arrancou a bandeira da janela Apagou do meu chão o nome dela Foi só doer Foi só magoar Foi só sair Deixar essa dor pra machucar Foi só doer Foi só magoar Foi só sair Deixar essa dor pra machucar Foi só doer Foi só magoar Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Foi só que eu errei Foi só sair e deixar essa dor pra machucar Aquele homem tropeça na soleira que dá pro bar Solitário ele vem procurando o que bem sabe não encontrar Sorrindo ele esconde a mágoa que carrega Sem ligar quando e onde a bebida se entrega Canta em prós o amor, sem o menor calor É assim que ele é A luz da madrugada, sua face enrugada Exibe o que não quer mostrar A tristeza que traz, o amor que é capaz Mas ninguém quer me dar Mansamente ele assume o que vai dentro dele E sem nenhum queixume vai guardando pra ele Isso me faz pensar que aquele homem do bar Bem podia ser eu Mal a noite começa Solitário ele vem procurando o que bem sabe não encontrar Sorrindo ele esconde a mágoa que carrega Sem ligar quando e onde a bebida se entrega Canta em prós o amor, sem o menor calor É assim que ele é A luz da madrugada, sua face enrugada Exibe o que não quer mostrar A tristeza que traz, o amor que é capaz Mas ninguém quer me dar Mansamente ele assume o que vai dentro dele E sem nenhum queixume vai guardando pra ele Isso me faz pensar que aquele homem do bar Bem podia ser eu A luz da madrugada, sua face enrugada Exibe o que não quer mostrar A tristeza que traz, a tristeza que traz O amor que é capaz Mas ninguém quer me dar Mansamente ele assume o que vai dentro dele E sem nenhum queixume vai guardando pra ele Isso me faz pensar que aquele homem do bar Bem podia ser eu Sei que é doloroso o palhaço Se afastar do palco por alguém Volta a plateia que reclama Sei que chora palhaço Por alguém que não te ama Sei que estou Último degrau Da vida, meu amor Já estou envelhecido Acabado Por isso eu muito tenho chorado Se eu for pensar Muito na vida, amor Você do amor Meu peito forte nele tenho Acumulado Tanta dor As rugas fizeram Residência no meu rosto Não choro pra ninguém Me ver sofrer de desgosto Já sei A notícia que vem me trazer Os teus olhos só faltam dizer O melhor é eu me convencer Guardei Até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que fumas Confessa a verdade Não deves negar Estás vendo esta árvore encheitar Folha que amadurece Caída no chão Até quando o vento quiser Sei qual é o destino Desta folha caída Vai rolar pela rua Não será protegida Sempre só Eu vivo procurando Alguém Que sofre como eu Também E não consigo achar Ninguém Tiro o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você Eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver O violão Mas depois que o tempo passar Que ninguém mais se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Por isso é que eu penso assim Por isso é que eu penso assim A mais uma vez A mais uma vez A mais uma vez te perdoar E voltar aos braços seus E jamais dizer adeus Me redimir Me encontrar Paguei Paguei Só eu sei como sofri Antes de me decidir Antes de me decidir Que a saudade é bem pior Foi aí Que senti que me doeu Quando a dor me convenceu Com uma força bem maior Daí Enche-me aqui Em sua porta Anuncio a minha volta E dessa vez É pra ficar E se ainda houver espaço Vou deságuar Nos seus braços A minha ânsia De amar Foi a força da razão Que levou meu coração A mais uma vez Lhe perdoar E voltar aos braços seus E jamais dizer adeus Me redimir Me encontrar Paguei Só eu sei como sofri Antes de me decidir Que a saudade é bem pior Foi aí Que senti que me doeu Quando a dor me convenceu Com uma força bem maior Daí Enche-me aqui Em sua porta Anuncio a minha volta E dessa vez E dessa vez É pra ficar Pra ficar E se ainda houver espaço Vou deságuar Nos seus braços A minha ânsia De amar De amar Daí Enche-me aqui Em sua porta Anuncio a minha volta E dessa vez É pra ficar Foi Mariazinha Nazaré Cabeça feita em candomblé Musa do samba e dos sanguistas de lá Que na sua vida Sem querer Pôs mais um homem Pra sofrer E o personagem Dessa história que está Tinha um jeito tal De se mostrar Um certo dengo Em seu andar Um alvoroço Para o meu coração Mas diziam todos Para mim Naquele velho Botequim Não gaste versos Nem canção Beba uma cachaça Se puder Deixa de lado Essa mulher Que os seus amores Vão e vêm Mas o que fazer Pobre de mim O é teu sonho Pois serei assim E morrerei Sempre a sonhar Que a qualquer hora Ela virá Por ordem do seu Orixá Com sua graça E o seu Axé Pois filha de santo Que ela é Depois de mim Ninguém terá Mariazinha Nazaré Foi Mariazinha Nazaré Cabeça feita em candomblé Musa do santo E dos sambistas E lá Que na sua vida Sem querer Pôs mais um homem Pra sofrer Que o personagem Dessa história Que está Tinha um jeito Tal De se mostrar Um certo Tempo em seu andar Um alvoroço Para o meu coração Mas diziam Todos Para mim Naquele velho Botequim Não gaste versos Nem canção Beba uma cachaça Se puder Deixa de lado Essa mulher Que os seus amores Vão e vêm Mas O que fazer Pobre de mim O anel sou E serei assim E morrerei Sempre a sonhar Que a qualquer hora Ela virá Por ordem Do seu orixá Com sua graça E o seu axé Pois Filha de santo Que ela é Depois de mim Ninguém querá Mariazinha Nazaré Cansado E de madrugada Eu tenho chegado Pensei Ai eu tenho Exagerado No papo Furado De bar Às vezes Sujo de batom Meio lá Meio cá Mais querendo Dormir Do que Conversar Ai eu tenho Deixado Você Tão Sozinha Se encontro Um amigo É mais um motivo E começo A esquecer Meu time Ganhando Ou perdendo É mais um motivo E começo A beber Em casa Que raiva Me dá É que eu vou Perceber Que eu vivo No mundo Fazendo besteira Mas sei que no fundo Só amo você Em casa Que raiva Me dá É que eu vou Perceber Que eu vivo No mundo Fazendo besteira Mas sei que no fundo Só amo você Cansado E de madrugada Eu tenho chegado Pensei Ai eu tenho Exagerado No papo Furado De bar Às vezes Sujo de batom Meio lá Meio cá Mais querendo Dormir Do que Conversar Ai eu tenho Deixado Você Tão Sozinha Se encontro Um amigo É mais um motivo E começo A esquecer Meu time Ganhando Ou perdendo É mais um motivo E começo A beber Em casa Que raiva Me dá É que eu vou Perceber Que eu vivo No mundo Fazendo besteira Mas sei que no fundo Só amo você Em casa Que raiva Me dá É que eu vou Perceber Que eu vivo No mundo Fazendo besteira Mas sei que no fundo Só amo você mortgage even Somos Numero Em casa Em casa Nesta Pentate ael Em casa Em casa Em casa Toda Vem Em Red Combate Via Mandei construir uma cidade pra mim Onde só existe muita paz e muito amor Em cada canto da cidade há um jardim E um sorriso de criança em cada flor Nesse ambiente diferente e genial É proibido praticar o mal Há um letreiro luminoso que diz Aqui só entra quem deseja ser feliz Um filho meu tem que seguir o meu caminho Um filho meu tem que amar como eu amei Um filho meu tem que viver só de carinho Um filho meu tem que lutar como eu lutei Tem que aprender levar a vida como a vida é Quando cantar tem que mostrar o coração Tem que saber pedir o amor de uma mulher Tem que saber tocar assim seu violão Eu daria tudo o que tivesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei pra que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos misas na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus eu era tão feliz No meu pequenino miraí Vem Filho meu Pegue a minha mão Vamos caminhar por aí São tantos os caminhos que eu tenho a lhe mostrar Preciso apontar o qual você deve seguir Não é querer dizer Que eu caminhei melhor do que ninguém Mas enquanto vida eu tiver Hei de lutar e tenho fé Que vou fazer de você Homem de bem Quis lembrar Os meus tempos de criança Comprei bolinhas de gude E também um peão Fui brigar perto De um jardim da infância Para iludir O meu velho coração